E aí, pra quem vai começar? Dois ou um? A primeira dupla, vai. Dois ou um, pra ver quem sabe. As duas vezes que saem com... Vai a primeira. Dois ou um... 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 A gente decidiu. Primeira, depois é nós dois. Vai as duas. Gente, eu vou fazer um copo, porque meu cabelo é muito longo. Ó, é pedra... Papel e tesoura. Pedra, papel, tesoura. A pedra... O papel embrulha a pedra, a tesoura corta o papel. Tô morrendo de nada aqui. Lavei meu cabelo hoje. Vai. Lavei meu cabelo hoje. Galerinha, torce por mim aí, que a gente tem que... Galerinha, torce por mim, por favor. Não quero sejar meu rostinho. Vai. Vai, pedra, pau. Sua pedra, tesoura. Ah, sua pedra quebrou a tesoura dela. Vai, Lê, que é o seu primeiro. Letícia, Letícia. Letícia. Aê. Já comecei ganhando. Melhor de três. Pedra, papel, tesoura. Aê, Lê. A hora da vingança. Nossa. Nossa. A última. A última. Já dá pra fazer uma... Um bolo aqui com a nossa cara. Tá bom. Ai, pedra, vai lá, tesoura. Ganhei de novo. Tô ganhando. Já pode vir o próximo aqui. Vai, agora é eu e o Matheus. Acompanha a rodada aí, gente. A Letícia perdeu. Quem tá perdendo, tá sendo eliminado. Vamos, Matheus. Quase cair. Vai. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ah! Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Melhor de três. Pedra, papel, tesoura. Aê, cortei seu papel. De novo. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Quebrei. Eu achei que a Jéssica ia ficar limpinha. É isso aí. Nossa. Agora vamos uma rodada. Os dois que perdeu primeiro e depois as duas que ganhou. Quem perdeu foi a Letícia. Eu e o Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Não, isso é o meu cabelo. O meu cabelo foi lavado assim. O meu foi lavado assim. E a rua, amor. Porque eu tô teiafinha. E ele como? Pedra. Você tem papel, tesoura. Cortei, né? Ah, Letícia. Vai, Matheus. Ai, 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 ai. Vai, Matheus. Aê, cortou seu papel. Vai, Matheus. Vai, o último. Pedra, papel, tesoura. Aê. Ai, Deus. Ai, agora... Ganhei. Ai, a gente vai pra última rodada e foi as duas que ganhou na primeira rodada. Vamos. Gente, eu tô me divertindo demais. Eu tô me divertindo demais. Esse vídeo tá muito engraçado. O Matheus tá muito engraçado. O Matheus tá com a cara toda. Vai rir. Pedra, papel, tesoura. Tá. Pedra, papel, tesoura. Gente, eu quebrei. A última. Tá espalhando, não. Olha a cor da minha roupa, já. Vai. Pedra, papel, tesoura. Perdi. Agora o último que ganhou vai com o que ganhou, é? É, não. Quem ganhou, na verdade, foi você. O Matheus e o Silene, né? Agora esse em quebrou a gente vai finalizar a última rodada de quem ganhou. Mãe e filho. Mãe e filho. Mãe e filho, galerinha. Torce por mim, que eu tô... Nossa, eu tô respirando farinha. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Quebrei. Pedra, papel, tesoura. Nossa, o Matheus tá me dando... A última. Pedra, papel, tesoura. Ah, não. Aê, o campeão é o Matheus. Matheus, vem cá. Vem pra cá, Matheus. O Matheus é o campeão. Vem a todo mundo. Olha o nosso estado. Olha a nossa cara, gente. Tá entrando nem na minha boca. Gente, beijo, galerinha. Beijo. Beijo.